Olha só a sacanagem, presta atenção, essa matéria, embora tenha sido feita ontem à tarde, eu fiz questão de colocar ela no começo do programa porque eu quero falar disso. Se você abre um negócio sem o alvará de licença, vendendo produtos legais, a administração vai lá, vai te multar, vai te ferrar de alguma forma. Agora os caras vendem ali naquela praça da bandeira, produtos usados que ninguém sabe a procedência, se foi achado, se foi roubado, se foi recebido na boca de fumo, de quem foi comprado, os caras vendem livremente como se fossem os mais legais do mundo. Aí quer ver só o que aconteceu ali na praça da catedral, com aquele pessoal que vende relógio, celular e mais um monte de badulak ali que ninguém sabe de onde vem. E aliás, eu corro o risco de apanhar ali também, porque como eu sempre uso aquele estacionamento embaixo da catedral, eu passo pelo meio da praça. Amanhã ou depois, por estar falando isso aqui, eu corro o risco de apanhar ali. Porque um rapaz que viu que o telefone de um parente dele tinha sido roubado, estava à venda ali por um dos picaretas, Ele tentou tirar a satisfação, saber de onde era aquele aparelho. Ah, rapaz, maicocharam-lhe a madeira. O jovem de 22 anos foi atendido pelo CIAT em casa. Elber Américo de Oliveira foi violentamente agredido na cabeça quando passava pela Praça da Bandeira, em frente ao calçadão, em plena luz do dia. O rapaz chegou a ficar desacordado. Estava com bastante lesões em região de face, inclusive tem uma suspeita de fratura em região de nariz, e um edema bem saliente em região de globo ocular. Tive um traumatismo assim, um TCE, que inclusive ele ficou um pouco, ele perdeu um pouquinho da consciência, ficou com um pouquinho de amnésia, mas nada agravante. O crime aconteceu porque Elber afirma que reconheceu o celular do cunhado dele roubado na tarde de terça-feira aqui perto. Segundo o rapaz, o aparelho estava com três homens que fazem troca e venda aqui na praça, a famosa Gambira. A agressão aconteceu porque Elber teria tentado tirar satisfações. Na praça, ninguém quis comentar o assunto. A família deve registrar um boletim de ocorrência na polícia. A mãe do rapaz, que por medo de represálias, preferiu não se identificar, ficou desesperada ao ver o filho todo ensanguentado. Estou tremendo, de nervoso, porque eu não sei o que está acontecendo. Ninguém parou ele ou não falou, fica aqui, vão chamar o Ciate. Ele veio de lá aqui pingando sangue. Já o cunhado confirmou que, pelas características repassadas por Elber, o celular seria mesmo o dele. E os bandidos, os mesmos agressores do jovem. Ele tem que tirar satisfação com os caras, sem mesmo conhecer eles. Olha só, eu não sei pra quem que eu faço o apelo, mas acredito eu que a venda na rua seja por conta da CMTU. Aí eu quero te perguntar, outro dia, e eu não estou defendendo aqui o comércio ilegal na rua, não. Outro dia nós vimos um senhor de 82 anos, salvo engano, que estava vendendo loteria, que aliás é uma das coisas que mais arrecado nesse Brasil, e tiraram o veinho do meio da rua. O senhor está lembrado disso, seu Didi? Seu Paraíba, fala comigo na caixinha. Sim, senhor. Fala mais alto, Paraíba. Você está economizando garganta. Fala, toma um chocolate daquele. Sim, senhor. Aí, Paraíba. O senhor lembra então que o veinho foi tirado ali do centro, vendendo loteria. Olha o veado! Olha o touro! Quem vai levar a vestruz? Foram lá e tiraram o veinho de lá. É 50 anos que o veinho vende o raio da loteria lá. Léo, você está defendendo que ele venda sem licença? Não, não sei que jeito tem que fazer. Mas se você tira um homem de 82 anos, da rua, vendendo loteria, por que você não tira? Os caras que vendem todo tipo de produto sem nenhuma procedência na principal praça da cidade. E os caras se dão ao direito de serem, ao serem questionados sobre um negócio roubado que estava lá, arrebentam o cara no cacete. Fica aqui o desafio para a CMTU acabar com aquela pouca vergonha na praça. Fica o desafio para a polícia procurar saber a procedência daqueles badulakes que são vendidos lá, rapaz. Porque aí fica muito fácil. O cara vai, rouba na esquina, entrega para o receptador, ele vende, não tem um documento de quem comprou, não sabe de onde veio, não sabe nada. Para com isso! Nós estamos na maior cidade do interior do Paraná. Nós temos que ter, no mínimo, autoridades que enxerguem o problema e que tenham vontade de resolver. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Eu me lembro que a CMTU quis tirar do calçadão o cara que estava lá desenhando nesse país, quem tem atividade cultural, por isso que aqueles hippies não saem de lá. Trabalhos manuais, arte, ninguém. Independente de licença, ninguém pode mexer. Aí quiseram tirar os caras de lá. Mas quem está vendendo coisa roubada no meio da rua, ninguém tira. Aí sou eu que sou bocudo, sou eu que sou o advogado do diabo, sou eu que dou contra do tudo. Vai lá, você acha seu celular lá na pedra. Não estou falando que é todo mundo que está ali que é bandido. Mas que tem coisa roubada para vender ali, está aí, está comprovado. E o celular que estava lá suspeito, simplesmente desapareceu.